Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora aquele cubo da gente gostoso, sim, Brasil. Bora! E se você quiser conversar, gente, aquele babado no particular, vai lá no meu Instagram, Dede Nascimento Oficial. É, gente, babado! E bora começar com, gente, a Ninha, que foi dia de estrear seu Kik Top. Por quê, Dede? Ela vendeu a geladeira, sim, tinha gente perguntando, Dede, será que ela vai doar a geladeira, o fogão? Por quê, gente? A comunidade dela tem pessoas bastante carentes. E lá todo mundo é parente, gente, ou quase todo mundo, não é mesmo? Mas, gente, conhecendo bem as hojas, você acha que a Ninha iria dar, gente, doar uma geladeira? Dela ainda tava nova, ela usava, mas estava conservada. O fogão também, você acha? Aí, divinou uma coisa velha, uma air fry velha pra irmã? Imagina pra um estranho, gente! É, gente, ali gira tudo em volta do dinheiro. E, claro, que o princeso fez aquele rolinho básico, né? Ela disse que a geladeira foi vendida e, com certeza, o fogão foi junto, porque o princeso é o rei do troca-troca, também, do paredão. Passada e engomada, né? E o fogão dela estava ao contrário, sim, com os botões para trás, porque disseram que teve um problema lá com a mangueira, gente, do gás. E, por enquanto, iria usar o fogão daquele jeito mesmo, gente. Passada em Brasil. E ela, né, usou o fogão, agora lá nos comentários já está dizendo que está uma experiência maravilhosa com o fogão. Agora está amando o fogão. Aham, sei! E também continua a sua dieta. Zero lactose por causa do Lucas. E ela disse que o baby melhorou bastante, gente, no totôzinho, na alergia da pele e tudo mais. Que ela está passando por uma nutre. E ela está aprendendo, né, gente, como se alimentar bem e como essas coisas que elas comem faz mal, né? Poderia também, né, passar um pouquinho para a Di da sua experiência. Porque a Di já era para ter passado por uma nutre com a doença autoimônica que ela tem, né, gente? Mas você acha que a Di quer saber de alguma coisa? Não! Só quer saber dos sorvetes, xiritos, danhone e tudo que é besteira, né, gente? E falando em Di, mãe de dois, bora falar do último vídeo dela, que foi na cidade, né? Com a Tiba, também estava com a Lu. Primeiro foi comprar o forno, apareceu comendo, né, almoçando na cidade. E foi comprar o forno, mas não deu tempo, porque senão iriam perder a condução. Mas ela disse, gente, que sabe que o fogão dela tem forno, mas ela quer um porque o forno do fogão dela não está muito bom. Mas a gente sabe que ela vai comprar um fogão novo e tem forno também, né, gente? E ela deu essa desculpa porque ela nos assiste, sim, e nos comentários. Tanto que assiste que ela soltou mais uma, né, gente? Estava lá na casa da Oshemaster, que está em construção, em reforma. Primeiro, ela disse, né, da casa da Oshemaster, que é apertadinha. Mas é bonitinha, gente, é, dizendo que é bem apertadinha a casa da Oshemaster. E ela, sentada do lado de fora com a Diva, abriu o short e diz que é porque ela está gorda. Está gorda. Pois é, filha, com o tanto de besteira que você come magra, é que não estaria, né? Mas ela disse que se sente bem assim e o que importa é isso, gente. Eu sou gordinha, mas não, me sinto bem no fio. Eu quero emagrecer, quero, tento emagrecer, tento, mas a boca, o zóio de Tandera é pior que tudo, gente. Passada comigo mesma. Mas, vamos lá, um dia eu consigo. Mas só é mais uma prova que, sim, assistem as fofoqueiras, pelo menos essa aqui, né? Porque tudo que a gente fala, elas querem retrucar ou querem provar o contrário. E outra coisa, gente, passou o dia todo na rua e as crias ficam com quem? Com a manhã, sim, 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 sim. Chegou em casa de tardezinha e manhã servindo de quê? Empreguete fazendo janta porque a bonita demorou muito na cidade. Sim, 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 gente. Passada e engomada. Manhã, que noite com essas crias. Ela que acostumou assim, não é mesmo o Brasil? Então é isso, tituquinhas. O vídeo foi esse, espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.